salve salve meus queridos fábio augusto na área bom é dar um comunicado para vocês aqui pessoal finalmente nosso blog tá é ficou pronto espero que vocês gostem usufruam não vão ter todas as aulas aqui para que vocês possam acessar tem um cadastro simples aqui simplificado pessoal peço que vocês façam um cadastro aqui porque é a melhor forma que eu tenho para me comunicar com vocês por exemplo qualquer matéria qualquer coisa que saia na área da programação que eu possa explicar melhorar e fornecer essa 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 informação para vocês eu vou enviar em forma de e mail para vocês não fiquem com medo não vou mandar spam não vou mandar propaganda não vou mandar nada só vou mandar as novas aulas foram cadastradas no youtube e vou mandar também as nossas matérias sobre programação sobre desenvolvimento web no brasil tá pessoal e algumas matérias também no exterior que eu vou que eu vou traduzir e mandar pra vocês pessoal preencha que seus dados tá pra vocês terem acesso aqui ao nosso sistema espero que vocês gostem tá isso aqui eu fiz pra tudo aqui dentro vai ser grátis tá como sempre vem mantendo nossos projetos tudo vou manter grátis eu não vou cobrar nada pra vocês então aqui nós temos algumas funcionalidades ó eu vou na parte de cursa que eu vou incrementando os nossos cursos vou colocar uns programas pra você por exemplo é o próprio netbeens que eu já fiz aula o amp serve e como fazer instalações e outros problemas que vão vir por aí que vão precisar pra fazer o ml pra fazer é designer de banco de dados e outros programas que vão vir por aí aqui eu coloquei uma alinhazinha de vetor tá onde vocês vão baixar ícones templates é algumas artes né em coreodraw e em vetor pra que vocês possam desenvolver os projetos vocês da melhor forma possível lembrando que tudo que colocar em site vai ser é grátis tá com licença de uso então não se preocupem vocês podem baixar sem não vai ter licença para uso tá tudo grátis tudo 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 na faixa tá pessoal tiverem algum contato alguma dúvida vocês podem vir aqui o preencher que eu respondo como sempre o que pessoal é aqui no nosso 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 canal houve uma pequena mudança pessoal quem já está inscrito no meu canal aqui o fábio desvendendo códigos beleza eu vou dar continuidade aos nossos 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 vídeo aulas nosso curso dentro deste canal tá pessoal o canal casa dos sites eu tô eu não vou mais fazer vídeos pra colocar no canal casa dos sites agora vai ter vídeos próprios do nosso novo servidor da casa dos sites que agora vai se tornar um portal de desenvolvimento web para empresas então aqui eu vou colocar vídeos tutoriais nosso painel de controle para os clientes e tudo mais então como eu falei eu desvinculei tá a casa dos sites como eu tô falando aqui no vídeo inicial dos nossos cursos online que vão ser gratuito tá então eu peço que quem está é inscrito aqui no canal casa dos sites por favor pessoal aqui do lado ó entre aqui do lado aqui ó Fábio Fábio Augusto tá que é o Fábio desvendendo códigos e se inscreva por favor para vocês receberem as notificações mas o motivo também que eu fiz o portal para a gente ter uma comunicação ter uma interação maior é em relação a a notícia a matéria a novas aulas porque vocês ficam é sempre atualizado que eu tô fazendo de novo no canal tá e numa numa maneira de deixar vocês sempre a par tá pessoal também curtam aqui a nossa fanpage tá que eu já desenvolvi tá aqui a nossa página eu também vou postar os nossos vídeos aqui na fanpage é algumas vagas que eu tô fazendo uma análise aí eu buscar umas vagas na área de desenvolvimento vou postar aqui também tá indiferentemente do estado que aí se você tiver no estado de vocês vocês podem se candidatar apesar pessoal que na nossa área a gente pode trabalhar como freelancer online é já tem vários sites aí que você pode deixar lá o seu portfólio mas eles precisam ter contato com você para você ser freelancer eu tô pensando em fazer exatamente isso é falar sobre como desenvolver como fazer o planejamento como como é o mercado mercado é se o mercado está bem está aquecido se não está o que você deve fazer numa entrevista de 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 venda de um site numa reunião então eu isso é um projeto nosso por favor comente aí é deixa seu comentário sobre esse projeto aí que eu tô pensando em fazer se é válido se vocês vão gostar tá devo fazer um piloto desse projeto aí pra colocar aí no desvendando os códigos tá então por favor pessoal o mais importante é você que não está inscrito aqui no nosso canal caso do desvendando o código por favor entre aqui no nosso canal e se inscreva ok então forte abraço e fui e aí e aí e aí e e aí e aí